O carro foi encontrado por populares que chamaram a polícia perto das 4 horas da tarde da terça-feira, no bairro Vila Aurora, em Santo Antônio do Sudoeste. Após a consulta, a equipe policial descobriu que ele havia sido furtado em Barracão na noite da segunda-feira. O carro foi entregue na delegacia de Santo Antônio, onde está à disposição do proprietário.